2 step 962 Não está configurado também para esse carro Caraca, a suspensão está caindo Eu já andei com a suspensão a rosca e tal Mas... Não estava assim O carro ficava firme Aqui está bobo, o carro está bobo A suspensão do carro está boa Já mostrei tudo aqui para mostrar Já mostrei tudo aqui para mostrar Dizem que destrói o carro Não sei para quem não adivina ela não Ó, a temperatura aqui do motor 94 graus chegou já Esse carro não está arrefecendo bem não Porque a condição está ligada Ela está rodando a vetrinha lá fora Dá para ouvir o barulho Então é assim O carro está ligada O carro está ligado Com baseada A corte 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 Está arrefecendo, mas não está muito pela ordem não Até porque o eletro ventilador está com barulho estranho Estou achando que ele estava fechando Então é perigoso fritar, né? Porque eles desligaram esse carro aqui Está assim, está ó O leitor do painel é ok A temperatura da água está lendo pela Fiutec A do carro está desligada Quando acontece isso, a estratégia central é arrumar o eletro ventilador Como a gente está com problema de arrefecimento Isso nunca vai ser demais, tá? Eletro ventilador Mas o melhor aqui é colocar um sensor a mais Ou desliga o sensor do painel e coloca um sensor para a Fiutec, né? De forma que a central consiga gerenciar Mas está funcionando um ar condicionado normal Vira a pressão de tubo que veio aí, tá? Temperatura do ar a gente não está usando Daria para colocar também um para ler isso aí É interessante Até por causa de acerto, dia frio E também por causa de pressão de turbo, né? Por causa de temperatura do ar É bom ter correção Mas como eu fiz simples, igual ele fez aí Ele pediu bem simples aí para ele terminar até Está assim Eu diria para ele Corrigir esse ar do ventilador Que é a primeira coisa que está ruim Que não está eficiente porque ele está com problema Trocar as velas Colocar uma vela de grau 9 aí Mais adequada, tá? Temperatura d'água Poderia deixar assim? Poderia Mas eu faria Colocaria um sensor a mais Para todo mundo ter sensor aí E temperatura do ar Já que não pode compartilhar Que vai perder também Colocaria um a mais Dá para fazer um Um furo Colocar Até colocar aqui na Na admissão aqui Dá para ser feito Que é o mais básico que eu faria Não sei Que eu faria era isso aí Mais básico Vou jogar o podão lá agora Como é que ele vai Tudo ar Vamos dar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá. 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 Vamos lá.